Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias e claro, vamos seguir aqui com a previsão do tempo para esta terça-feira e a tendência da zona de convergência intertropical, a Zecite continua levando chuva para o norte e nordeste e temos um ciclone extratropical se formando lá na altura da Argentina, que vai formar uma frente fria, trazendo temporais nesta terça-feira para a região sul, temporais esses que devem chegar até São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul, mas de mais fraca intensidade. Após a passagem do sistema, tem incursão de massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas aí na região sul, mas o risco de geada deve ficar somente para os pontos mais altos aí da Serra Gaúcha, catarinense e também do Paraná. Olhando até para o tempo na terça-feira, tendência de pancadas de chuva em todo o país, com exceção de algumas áreas aqui ainda de Minas Gerais, sul de Goiás e também interior da região do nordeste que o sol deve predominar durante o dia inteiro. Olhando para a temperatura mínima, mínimas aí na casa de 22, 23 graus por praticamente todo o país, já diminuindo na região sul com o Rio Grande do Sul já amanhecendo aí com a temperatura mínima de 17 graus. Máximas seguem elevadas no centro-norte do país, podendo chegar a 35 graus em Paragominas e 33 graus em Cuiabá. Olhando até para a região aí de Serra, Serra Catarinense, Serra Gaúcha, mínimas aí devem bater na casa dos 5 graus e esse friozinho também chega no Paraná, General Carneiro aí com mínimas de 6 graus na quinta-feira, mas a partir de sexta, temperaturas voltam a subir gradativamente, claro, tem o risco de geada também aí para a região de General Carneiro no Paraná, mas o risco é muito baixo. Fica maior principalmente para a Serra Catarinense, como também para a Serra Gaúcha. Olhando para as regiões produtoras de soja, querem saber aí como é que fica uma chuva para os próximos dias, se dá para avançar com a colheita da oleaginosa, então vamos primeiro lá para a região do Mato Piba. Tendência da chuva não prejudicar os trabalhos em campo, chuvas aí de 20 a 25 milímetros em 5 dias, não vão ditar o ritmo mais lento da colheita e até na próxima semana, aí entre o dia 21 e 25, até chega um pouco mais de chuva lá no Pará, mas a tendência é que no Mato Piba, chuvas aí não devam passar de 50 milímetros. Descendo mais para a região sudeste, a tendência em Minas Gerais é que a chuva se concentre, principalmente aí no sul do estado, volumes não passando de 20, 30 milímetros e veja, de 21 a 25 de abril também não tem chuva, então o produtor vai avançar aí com a colheita da soja em Minas Gerais e praticamente já vai se encontrar em reta final em operações em campo. Olhando já para a região sul, que sofreu muito aí nos últimos dias com um alto volume de chuva, aí principalmente na faixa leste de Santa Catarina, volumes aí que representam quase 3, 4 vezes o esperado para o mês de abril, então veja, a tendência da chuva nos próximos 5 dias é não contribuir. Chuvas aí que podem passar de 80 milímetros no Rio Grande do Sul até passar de 60 em Santa Catarina e no Paraná, vai dificultar aí o andamento da colheita da soja. Agora, olhando para o próximo período de 21 a 25 de abril, aí a tendência da chuva já diminuir, praticamente o volume não passa de praticamente 15, 20 milímetros e aí sim o produtor vai novamente poder colocar o maquinário do campo e avançar com a colheita do grão.